Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago o time do Tigres. Vice-campeão mundial. E lembrando que no final do vídeo tem um tutorial de como baixar e instalar o jogo. Se inscreva no canal. 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 Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.